É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o Didi Gui, o moleque é boladão O bailão tá estralando, a novinha muito louca Chacoalhando a latinha, não sabe se tem mais love Ela vem na minha rap, com uma cara de safada E ajoelhou na frente, diz que quer dar uma amamada Diz que quer dar uma amamada Diz que quer dar uma amamada Hoje é todo aquele jeito, eu te toço, eu te pago Hoje é todo aquele jeito, eu te toço, eu te pago Não vi nada na minha frente, toma uma só safada Não vi nada na minha frente, toma uma só safada Então toma uma só safada, toma uma só safada Não vi nada na minha frente, toma uma só safada Então toma uma só safada, toma uma só safada Esse é o Didi Gui, o moleque é boladão O bailão tá estralando, a novinha muito louca Chacoalhando a latinha, não sabe se tem mais love Ela vem na minha rap, com uma cara de safada E ajoelhou na frente, diz que quer dar uma amamada Diz que quer dar uma amamada Diz que quer dar uma amamada Hoje é todo aquele jeito, eu te pago Hoje é todo aquele jeito, eu te toço, eu te pago Não vi nada na minha frente, toma uma só safada Não vi nada na minha frente, toma uma só safada Então mama sua safada E nada não me aprende Então mama sua safada Então mama sua safada Então mama sua safada